O projeto foi aprovado no fim da noite de ontem em regime de urgência na Câmara dos Deputados e deve chegar ainda agora de manhã aqui ao Senado, onde também deve ser aprovado em regime de urgência, como já determinou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A proposta cria as condições necessárias para que os brasileiros possam ser trazidos da China e postos em quarentena. O avião que vai buscar esses brasileiros deve sair da base aérea de Brasília ao meio-dia e chegar na China na madrugada de sexta-feira. Até agora serão trazidas 29 pessoas, entre elas 7 crianças. Elas ficarão na base aérea de Anápolis e qualquer sintoma da doença serão trazidas aqui para o Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Eu vou conversar com o senador Nelsinho Trad, o senador é médico e presidente da Comissão de Relações Exteriores. Bom dia, senador. Essas medidas são suficientes para evitar que a doença se dissemine aqui no Brasil? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos os telespectadores. Primeiramente, é importante a gente salientar que as medidas tomadas, elas visam, através de um protocolo da Organização Mundial da Saúde, preparar o nosso país para tentar evitar o máximo que a propagação desse coronavírus possa se fazer no ambiente do território nacional. Então, nesse momento, a gente tem que parabenizar o Ministério da Saúde, que de pronto tomou as medidas necessárias para poder fazer esse enfrentamento. E, além disso, contou com a parceria e a colaboração do Congresso Nacional. Ontem mesmo, o projeto chegou na Câmara dos Deputados, houve um amplo acordo das lideranças e hoje já está aqui no Senado que, do mesmo jeito, da mesma forma, haverá de ter um consenso para que a gente possa votar isso logo hoje e fazer com que, de forma legal, essa repatriação possa ser feita de acordo com os protocolos da Organização Mundial da Saúde. O que mais pode ser feito aqui no país? Bom, o Ministério da Saúde também já elevou o nível de emergência. Isso possibilita destravar várias ações que possam vir a ser emperradas com a burocracia, permitir a compra direto de medicamentos, caso essa propagação desse vírus ocorra no nosso país, e estar realmente preparado para fazer com que o coronavírus possa ficar bem longe aqui do Brasil. Senador, como a Comissão de Relações Exteriores vai tratar esse caso? Bom, já chegou lá um requerimento solicitando uma audiência pública na busca de informações. Ali é um colegiado. Não tem, quando se vê uma situação como essa, não tem que se pesar se é da oposição, se é da situação. É uma questão que toda a população precisa ser informada. E nós vamos chamar aqui o Ministro da Saúde, vamos chamar o Ministro das Relações Exteriores, vamos chamar os ministérios afins, para poder dar a melhor informação possível para o cidadão brasileiro. Senador, o senhor acha então que o Brasil hoje está preparado para enfrentar casos de epidemias como essa? Eu digo que sim. Sim, o Brasil, através do Ministério da Saúde, eu quero ressaltar aqui o trabalho do ministro Mandetta, que tomou todas as medidas com o seu staff, para poder dar todas as condições de cumprir o protocolo determinado em função de uma situação como essa, pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem a certeza que o Brasil não dormiu no ponto, está pronto para poder fazer esse enfrentamento. Senador, vou fazer uma pergunta agora para o senhor como médico. Como as pessoas podem se proteger desse vírus? Bom, primeiro, ter uma boa alimentação, procurar ambientes arejados, evitar aglomerações, evitar situações que possam ter contato com pessoas que vieram do epicentro do problema, no caso da China, procurar fazer exercícios físicos, enfim, são ações que fazem com que o indivíduo possa se sentir bem e, em função disso, ter a sua imunidade preparada para poder dar uma resposta a qualquer contaminação. Nós não podemos esquecer que o coronavírus, ele é um vírus, vamos dizer assim, primo do vírus da gripe. Então, todas as medidas que você já sabe que tem que fazer para evitar de ficar gripado, você faça para poder, num momento como esse, afastar essa situação. E outro fator importante que, na minha avaliação, nos favorece é que nós estamos em pleno verão no Brasil e o verão, com temperaturas quentes, isso ajuda a fazer com que essa propagação não venha a ser mais intensa no nosso país. Se a pessoa tiver que viajar, senador, para um lugar frio, por exemplo, deve usar máscara, que tipo de providência? Olha, o uso da máscara é algo que a gente recomenda, no sentido, não só de você se proteger, mas até de respeito ao próximo. No Japão, as pessoas usam a máscara justamente em respeito ao cidadão próximo para poder evitar de levar até ele qualquer contaminação. Eu penso que essas pessoas que vivem em ambiente de aeroporto, essas pessoas que têm contato com gente que vem de todo lugar do mundo, elas têm que fazer essas medidas de proteção. Lavar as mãos constantemente é algo também muito importante. Eu mesmo, presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho várias viagens programadas em função de compromissos que o Congresso tem para com o Mercosul e vou de máscara justamente para poder não só me prevenir, mas para respeitar o cidadão próximo em função de evitar essa propagação. Então, usar máscara, mas só saindo do país. Aqui dentro não precisa, né, senador? Eu penso que não, porque não foi confirmado nenhum caso aqui, graças a Deus. O Ministério está atuando de forma criteriosa. É muito importante essa interligação com os secretários estaduais de saúde, ou seja, o Brasil está unido, coeso e tem um protocolo a ser seguido que o Ministério passou para os secretários estaduais de saúde que com certeza haverão de passar para os seus secretários municipais.